Tem um trampo de construir coisas que não é jornalismo, mas sim. É um trampo meio de engenharia, sei lá, que a gente tem que pensar em como solucionar problemas do dia a dia. Construir submarino não é coisa de jornalista. É, ele entrevistaria pessoas que constroem... É, que constroem submarino. Mas, cara, hoje mesmo a gente foi na marinha lá para explicar como funciona o submarino nuclear brasileiro. E eles têm uma maquete que fica aqui na USP, então é do lado do Manual do Mundo, e uma maquete do submarino nuclear. E aí, cara, eu fiquei mais de uma hora conversando lá com o capitão que entende tudo do submarino nuclear para ele me explicar onde que é cada coisa e tal. E é sensacional, é um trabalho de jornalismo, né? Para depois eu mesmo explicar. É perigoso o fato de ser nuclear? Então, é muito legal a história do submarino nuclear porque o fato do submarino ser nuclear não significa que ele solta bombas nucleares. Não, não tem nada a ver com isso. Significa que o motor dele, a energia usada no motor, vem de fonte nuclear. Uma usina? Exatamente, é uma mini-usina que fica dentro do submarino. E esse é o desafio, você pegar uma usina igual a Angra, assim, e botar dentro do submarino, pequenininho. E o Brasil está desenvolvendo essa tecnologia. E aí, com essa mini-usina, você gera energia elétrica, com essa energia elétrica, você faz acionar o motor elétrico. O motor do submarino, no que gira o hélice, é elétrico. E isso é muito louco. Que tamanho que esse motor atômico é, essa usininha? O reator atômico? O submarino, ele tem 9,80 metros de diâmetro. Então, não é muito grande. Ele é pequeno. Ele não tem nem 9 metros de altura, cara. É pequenininho. Caramba. É pequenininho naquelas, né? Ele é grande. É muito claustrofóbico, né? Dentro de um submarino. Cara, eu acho sensacional. Você ficaria debaixo d'água alguns dias? Desses grandes, assim? Cara, eu já entrei em submarino funcionando. Tem um vídeo do Manual do Mundo em submarino. A gente entrou na baile. Um grandão? Um grande, é. Debaixo d'água. É, um submarino de verde. Um submarino de guerra. É, sim, sim. Caramba. A gente... É tudo baixando a cabeça? Tem cano? Que nem a gente vê em filme? Não, cara. Ele não é tão apertado quanto parece que tem cano pra caramba passando. Se você bobear, você bate a cabeça em vários lugares. Mas ele é feito pra você transitar ali. A única coisa chata é que fica um monte de gente andando e tem um corredor bem apertadinho. Os caras tem que... Tá. Né? Eles falam, tem que ser o frente, frente, frente com frente, bunda com bunda. É. Um roçando no outro. A cama é um belichinho super compacto. Compacto. E quando você entra na sala de máquinas, aí sim. Por exemplo, eu entrei na praça de baterias, que é onde ficam as baterias do submarino. Esse que eu entrei, ele é a diesel, né? Então, são motores a diesel que acionam um gerador, que aí sim, carrega a bateria, a bateria vai no motor elétrico. E qual é a autonomia desse... Eu não sei o quanto é a do a diesel. O nuclear não tem. Então, aí que tá o nuclear. O nuclear não tem? Não tem. Ele carrega a cada 15 anos o combustível, pra você ter uma ideia. Caramba, ele pode rodar, rodar, rodar. Não, ele fica dando voltas e voltas no mundo sem parar. E ele não precisa de oxigênio também, porque ele pega a água, faz eletrólise, ele quebra a água e tira o oxigênio da água, pros caras respirarem. O único limitante é comida. É comida, né? E o tempo que você aguenta ficar debaixo d'água, porque você começa a dar um tilt. E você ia falar, você tava lá, tinha uma pressão? Você sente a pressão? Não, não sente. O submarino de guerra, ele é de um ATM, né? O submarino, ele fica da mesma pressão ambiente. Como que eles fazem isso? Porque você não deixa entrar água. Então, você fechou, ele é selado, né? É, a pressão tá no casco externo, né? É, por isso que o casco do submarino tem que ser muito forte e por isso que ele não desce muito fundo, não. O submarino nuclear vai descer uns 300 metros só. Só? Só. Porque abaixo disso ele implode. Caramba! Ele vira uma lata amassada, entendeu? Você precisaria ter um casco desse tamanho. Mas todo submarino ou só o nuclear que não pode descer mais? Não, a maioria não desce quase nada. Desce mais ou menos isso mesmo. 300 metros? É muito pouco. É muito pouco. O lugar mais fundo do mar, pra ter uma ideia, tem 11 quilômetros. A Mariana? A Fossa das Marianas, é. 11 quilômetros? 11 quilômetros. Quanto tem, qual é o monte, o Everest? O Everest tem 8. Cara, ele é mais alto, ele é mais profundo. É, o ponto mais profundo é mais profundo do que o lugar mais alto.